Para quem não sabe, no servidor global, o Cardia foi buffado, tanto no dano da magma quanto da centelha, ele teve um reajuste para mais no dano destaque para centelha, que ele ainda teve um efeito adicional de ganhar uma ação extra ao executar algum inimigo. Então nesse vídeo, a gente vai brincar um pouquinho com o Cardia, eu mudei minha build, só falta o Cosmo Lendário, vamos alterar esse Cosmo Lendário aqui, deixei ele lento, porque eu não vou conseguir ter uma sintonia com ele rápido. E é isso, vamos ver o que vai acontecer com ele, esse aqui não é um time original não, hein? Então vou colocar a corrente de efesta aqui, só porque como o meu não é focado em speed, céu e terra também não seriam tão grandes coisas, assim, vibra por ele não ser tão lento também, né? Então é isso que a gente vai ter para hoje. Persephone vai ter que ser sempre um banco fixo, né? Os testes que eu fiz com o Cardia, pô, Shonsapuri, Aldebo Divino, tem os redutores de dano, quebra as pernas dele, né? Se você não for um cara que está enfrentando outro muito mais fraco em status do que você, o Cardia, ele tem esse problema da redução de dano, mas você pode também fazer uma vantagem com o dano em área, com o Orfeu, que é o que eu estou usando, por exemplo. Vamos lá, vamos começar aqui, ó, ele não veio com a Persephone, pelo menos, top. Ah, então deixa eu bater aqui no cano que tem menos vida. Aqui dificilmente o meu vai ficar na roda da 1, mas vai que, né? Ó, já conseguiu, cara, já conseguiu, só que aí vai ter a June também, tem esse problema da June, é muitos banimentos, né, galera? É, é muitos banimentos, que a gente vai precisar ter. Quero ter de Hags ainda, cara, hein? Que loucura, hein? Ó, outro detalhe também é o Thanatos, né? O Thanatos pode marcar ele, e aí quando ele ficar ganhando múltiplos turnos, ele falece. Né, que eu acho que seria a coisa mais da hora do inimigo fazer, embora tem o Camus Divino aqui, né? O Camus Divino realmente incomoda mais que o Cardia, talvez. Vamos ver, se a câmera voltar no lugar seria ótimo. Talvez o Danilo tá pensando aí também. Ele foi... No tá. Aqui o meu Orfeu vai jogar ainda, então vamos só dar ataque básico mesmo. Então, beleza, temos aqui. Usamos a skill aqui. Vamos tentar controlar a June, né? Aí, ó, infelizmente, o Thanatos do cara vai atacar depois do Mocamos, né? Ridículo esse jogo também. É tão chato você usar sua skill em área e o Thanatos depois usar o ataque, mas enfim. Aí, vamos dar ataque aqui. Ok, congelamos a June, mas aí a zika é... Ele vai tá mais rápido que a June, quer ver? Não. Como o meu é super lento, cara. Nem deu essa zika. Vamos ver se... Quem que eu vou conseguir eliminar aqui, né? Nessa Uri jogou depois do Thanatos dele? Jogou, né? Pô, o time do cara tá rapidão, velho. Quer ver aqui se o Thanatos tá lua 9 de S ainda, velho. Que loucura. Mas o Thanatos dele tá melhor do que o meu, diga-se de passagem, né? O meu é 1, 3, 4, 5. 1, 2, 5, 5 é melhor, né? Beleza, ali eu mostrei se foi a melhor coisa. Pra se fazer, mas vamos tentar eliminar aqui a Saori. Será que ele vai ganhar um novo turno, se conseguir eliminar? Pô, não ativou a corrente não, cara. Gente, ele não ativou a corrente. Aí é muito zika. Ó, virou lenda. Aí é muito zika. Ah, e tem o nerf do dano aqui, né? Do... Do rombadinho ali, né? Tem isso também. Vamos tentar congelar ele aqui. Quer dizer, se a resistência de status passasse, né? De novo, eu vou tomar um ataque em área. Depois, ou mais energia contra o Thanatos não tá boa, não, hein? A gente congela pra descongelar. Seria uma delícia, o Atena, se fosse custo zero, né? Agora zikou tudo, né, velho? Agora zikou tudo. Essa aqui não vai dar boa, não, né? Pelo menos a gente pode ver o contra-ataque do meu, né? Pra todo mundo aí, com vida no máximo. Cara, jogar contra o Albafka... O Albafka é o fim do DPS. Ah, eu não sei se ela tá com 70%. Eu acho que tá com 70%, né, velho? É 70%. Se cada pontinha aqui é 20, aqui seria 80%, é difícil, hein? Difícil saber. Vamos... Vou na Juni aqui, ó. Caramba, velho! Que lixo, eu! Que lixo! É um nicho esse cara que eu tô jogando. Fala sério. Vai todo mundo falecer pelo sangramento agora. É, então tá nato. Tá nato escudando contra-ataque pra gente aí, ó. Vamos dar um ataque agora, ó. Nossa, 150 mil. 150 mil. Só aqui que você vai ver esse dano aí cabuloso de crítico. Mas como a gente faleceu, vamos pra próxima luta, né? Então vamos pra uma outra estratégia agora. Nós teremos o Thanatos pra desabilitar aí os Cosmos de redução de dano. Teremos aí a Atena pra acelerar e o Orfeu também pra dar aquela acelerada ali no nosso Cardia. E também os ataques em área, né? Pra flopar o nosso Corrente de Hephaestus. Também tem essa alternativa. Mas será um dano a mais aí que nós teremos, ó. Então beleza, outra Juni, né? Juni, top aqui. Ó, ok. Vai dar uma flopada no meu Cardia? Vai, mas nós temos ali o nosso Mito Orfeu que vai dar uma acelerada nele. Não entendi muito a mecânica desse time do inimigo não, galera. Não entendi. Ó, vamos encher pelo menos uma redução de dano minha aqui e acelerar o Thanatos dele. Nossa, olha o tanto de barco que ele encheu, cara. Ó, já encheu ali o Dourado, né? E já fiquei com 10% aproximadamente de redução de dano. Agora ele já vai dar ataque em área. Cara, eu causei muito dano nele, né? Ele já vai dar ataque em área. Deixa eu ver. Ó, pelo menos eu vou poder escolher, né? Infelizmente, todo mundo... Ah, vamos dançar a Ori. Todo mundo já jogou. Ó, então vamos colocar aqui esse buff. Beleza. Agora eu acho que o Shaka vai ser o último ataque dele, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que o Shaka não vai jogar, não. Ele jogou. Então o que o Saga de Gêmeos está fazendo ali? Não entendi. Ó, o Tormentador aí. Será que finalmente nós teremos uma vitória? Em cima do Tormentador. Sem a necessidade de utilizar a nossa amiga aqui. É, aqui vai... A Sauri curou toda essa vaca, então... Calma aí. Poderia ter ido em outro, né? Para ativar a Corrente de Hephaestus. A Corrente de Hephaestus está bem ruim aqui, de vez de passagem. Estou quase colocando um Mirra nele, então. Se fosse Mirra, tinha ativado todas as vezes, né? Olha, deu confusão na minha Atena. Então, aqui... Vamos colocar só no meu fio mesmo. O problema é, está faltando esse aqui, só para mostrar como o Kaja está fraco quando enfrenta a Júnior, né? Diga-se de passagem. Claro que eu não tinha nem a Albafka aqui. Se colocar o Albafka também, aí flopar essa Sauri. A primeira eu perdi. Flopou por causa da Albafka na primeira, né? Com a Copa de Giro, eu consegui controlar. Ela vai curar tudo de novo. Vou colocar aqui na Júnior. Vamos ver se até o final da luta ele vai conseguir dar aquela mitada, né, galera? Não perca as esperanças. Agora eu consigo curar tudo de novo. Conseguiu curar tudo de novo. A Atena gastou minhas energias? Parabéns para a Atena. Aqui eu vou virar a Lenda, né? Vou virar a Lenda. Mas a Júnior está quase indo embora. A Júnior está quase indo embora. Preciso só de um ataque em área ali do Tanato dele. Pessoal, Júnior já virou Lenda. Vamos ver se na próxima vez eu consigo dar aquela mitada com o Card, hein? Confia, gente. Confia. Confia que o Card, ele não vai passar vergonha nessa gameplay. Parabéns. E nem era para ter gastado energia ali com o Tanato, né? Então, toma aí. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui no Tanato. Toma, tá demais, hein? Então, vamos aqui, ó. No Doku. Ah, não, véi. Nem... Nossa Senhora, cara. Ele não consegue fazer nada, véi. Não consegue fazer nada. Alguém elimina o Card pra ele fazer alguma coisa agora? Agora até eu toquei ele. Pelo menos tem isso, né? Você fica com tanta raiva dele que quando ele falecer, ele pelo menos vai fazer alguma coisa. Vai lá, vai falecer. Vai lá, não tá nada. 106 mil, cara. Ah, não. Olha o GM quebrando as pernas aí, galera. Olha o GM. O GM, ele já fez... Tipo, 27 caras piscar já, véi. Esse jogo tá sabendo contar não, não é possível. Pô, mas essa cena tá... Quantas vezes que ela tá dando com confusão? Ela é tipo assim... 100% de confusão em mim? Resistance status aí? Ó, o meu GM não faz isso não, hein? Pô, só aqui vocês vão ver uma gameplay de GM, galera. Só aqui vocês veem uma gameplay de GM. Top. Esperei minha vida ali. Vira pó, demônio. Tem que eliminar todo mundo aqui 25 vezes. É, aqui vai ferrar, né, véi? O cara ainda... Foi invisível. Vamos colocar um buffzinho aqui. Sei lá se a gente vai tancar. Pô, até agora custo 1 ou a Atena? Tá na rodada 6, ainda custo 1, véi. Que Atena mais louca. Ih, agora é 100% de chance. Com o GM. É, virou lenta. Vamos pra última tentativa. Deixa eu colocar uma mirra aqui no nosso card. Ó, beleza. Ele veio com 2 redutores de dano. Mais Shiryu. Bonito pra cima da gente. Mas vamos ver se a gente vai conseguir, pelo primeiro, sobreviver esse ataque. Vamos gastar aqui uma cruz. Começou os kombin aí, né, Shiryu. Com o Xion, a gente vai ter que eliminar o Xion. Ok. Eu iria na Saora, hein. Seria melhor ir na Saora. Posso usar a vitória abençoada aqui, né. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Dou mais cura. Aí flopa, né. Se ele usar cura, flopa as energias. Deixa eu só ganhar um pouquinho de redução de dano aqui. Ah, deixa eu pensar. Acho que eu vou no Shiryu mesmo. Por que eu vou no Shiryu? Porque ele tava a cruz, né. Não tinha muita opção não, né. O problema é que o Shiryu arrebenta o Kardia, né, velho. E se ele já não tem dano, agora que não vai ter dano mesmo. Zero de dano, né. Nossa amiga ali. Parabéns. Só shield, né. Só tem shield. O lance aqui é ir no Yoga. Vamos ver se vai finalizar o Yoga agora. Ó, encheu a barrinha, beleza. Ó, o problema é que ele vai focar a gente lá no... É... Não vou ficar fazendo isso não, velho. Aceita que dói menos. Vamos lá no... Cara, tudo errado pra jogar com caixa, velho. Nunca vi que cara, difícil de jogar. Todo mundo faz alguma coisa menos o Kardia na luta. Ah, ainda ele escondeu. Que loucura. Ó, então vamos tentar a sorte aqui. São quantos por cento? Deixa eu ver como que tá aqui o Yoga. Oitenta por cento. Chance de... Espetado pela Cruz do Cisne. Só tenho vinte por cento. É, esses vinte por cento não iria aparecer aqui, né. Óbvio, né, que esses vinte por cento não iria aparecer. Nós estamos falando do Kardia. Nada vai dar certo com ele. É, galera. Hippie total. A gente vai ficar travado no combo do Yoga Dourado ainda com o Shiryu Divino. Vamos lá, pelo menos... Tem que eliminar esse... Joga Dourado. Quer dizer, às vezes não. 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 Ah, galera, o que eu posso dizer pra vocês... Vocês não terão vídeo do Kardia tão cedo no canal. Não com eu jogando, tá? Porque... Tá um desastre. Tá um desastre. Se eu, antes de gravar, eu tentei... Grava Zika em tudo. Sempre dá alguma coisa errada. Gravei agora com vocês. Mostrando ao vivo, entre aspas, pra vocês. E deu tudo errado. O Kardia ainda é um personagem difícil de jogar. Bati o martelo e não quero jogar com ele tão cedo. O Magma é uma delicinha. Mas essa dourada... Nossa Senhora. Vocês tem algum combo bacana aí? Porque é difícil pensar em um combo bacana com ele. Então é isso. Espero muito que vocês tenham curtido a flopagem do vídeo de hoje. Para mais vídeo, vocês estão ligados. Vai ter alguns de caras nos cards, aí na tela. Valeu e fui. Tchau, tchau.